Drogas e celular foram apreendidos pela polícia penal durante uma vistoria realizada nas celas da penitenciária Francisco Floriano de Paula, no distrito de Vila Nova Floresta, em Governador Valadares. Quem vai contar essa história pra gente é o Lucas Alves, que tá de volta aqui. É, a vistoria já achou o problema, né, Lucas? É isso, Nico. Foi uma espécie de pente fino que os policiais penais resolveram fazer na penitenciária. A operação, a ação chama Paticela, foi denominada esse nome ali porque diversas celas os policiais penais passaram, fizeram uma vistoria bem minuciosa pra que encontrasse ali o que fosse de ilícito. Encontraram, viu, Nico? Olha só. Maconha, crack, diversos celulares foram encontrados em uma cela no pavilhão 1, os policiais penais encontraram no cano de descarga, do vaso sanitário, 54 buchas de maconha, 27 porções de crack. Na mesma cela, próxima à cama, foi encontrado ali 15 buchas de maconha e um celular e smartphone. Vale destacar a quantidade das drogas que foram encontradas porque dentro da cela era um lugar que não deveria ser encontrado nenhuma, né, Nico? Agora vamos contar quantos smartphones também foram encontrados lá. Nesta cela do pavilhão 1, o primeiro smartphone foi encontrado, em outra cela o segundo foi localizado próximo a um buraco no rodapé da cama, em outra cela também no mesmo pavilhão, os policiais penais encontraram um celular, o terceiro celular escondido dentro de um aparelho de televisão e o quarto celular em uma pia. No buraco da parede de uma quarta cela, os policiais também encontraram e apreenderam o quinto celular. Ao todo aí, cinco smartphones, crack e maconha, as drogas foram todas apreendidas, recolhidas pelos policiais militares, aliás, pelos policiais penais. Esse foi o resultado desta operação baticela na penitenciária aqui no distrito de Governador Valadares. Eu volto com você, Nico. O distrito de Vila Nova Floresta, chamado antigamente de Paca, é, lugar bom onde está instalado o presídio lá, é, não pode ter essas coisas, né? É, droga, qualquer o que é proibido, não pode ter, não pode. E essa vistoria, ela é feita constantemente, né? É, matou uma desafia, né? Fazer o quê? Obrigado, viu, Lucas. É, agora isso aí prejudica, né? Até o cumprimento da pena, isso aí mexe no comportamento, né? Inclusive, questões comportamentais, né? Disciplina.